Eu sou o Noé Teixeira, de São Luís Gonzaga, região das missões do Rio Grande do Sul. Sou autor desta música, Coração Missioneiro, que nós vamos cantar. Dão licença, missioneiros, preparem seus corações O falar de um sentimento que nasceu na revolução Atraindo muitas almas, de quem mostra das missões Antes choque de cultura, entre o índio e o deslita Mas a paz foi vencedora, numa história que é prendida As missões tem alma pura, tem a fé que ela acredita Mas não posso ser gaúcho, tampouco ser brasileiro E ainda estou até faltando um coração missioneiro Mas não posso ser gaúcho, tampouco ser brasileiro Se ainda está que faltando um coração missioneiro Uruguai mori em pedaço de esta bandeira O que é que eu deixo fazer, pra que eu seja o meu sonheiro? Mas não posso ser gaúcho, tampouco ser brasileiro E ainda estou até faltando um coração missioneiro Mas não posso ser gaúcho, tampouco ser brasileiro Se ainda está que faltando um coração missioneiro Desolado, então se fecha, isso aqui não foi gerado Como fica a procedência, se nascer longe no estado? Regina Grunelorena, teu coração amarrado Levo no estado do espírito, este simbolo na lembrança Desta gente diferente, gratidão cansa e confiança Cadê a Grunelorena, meu sonheiro, não posso ser gaúcho, tampouco ser brasileiro Se ainda estou até faltando um coração missioneiro Mas não posso ser gaúcho, tampouco ser brasileiro Se ainda está que faltando um coração missioneiro Desta homenagem, as missões, com a gaita do Silvinia Com a nova venice um dia, que passeia meu parceiro Viva o Rio Grande e o gaiteiro, é o nosso abraço que vai Desta homenagem ao meu pai, com o coração missioneiro Sua visita foi valiosa, retornem sempre que puder Desta homenagem ao meu pai, com o coração missioneiro